E a polícia de Santa Maria investiga a agressão a uma menina de 12 anos. A estudante foi esfaqueada no momento que saía da escola. Quem nos traz mais informações sobre o caso direto de Santa Maria é o repórter Vilseu Godoy. Esta é a rua Paulo Silva e Souza, bairro Juscelino Kubitschek, região oeste da cidade. Segundo testemunhas, ela saía desta escola quando foi atacada por uma adolescente que estava com um facão. A menina foi atingida no rosto e em uma das orelhas. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria, onde segue internada. O hospital não divulga o estado de saúde dela. O mais curioso é que, ainda conforme testemunhas, ela e o suspeito de 14 anos de idade não se conheciam. Ele já foi identificado, mas ainda não tinha sido encontrado pela polícia. As investigações seguem no sentido de descobrir o porquê desta agressão. Vilseu Godoy de Santa Maria para o Jornal da Pampa.